Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje fresquinho, resenha do nosso novo, da nossa nova ação dos clubes Melissa. Começou essa semana no dia 16, 6, é uma quinta-feira. Geralmente os nossos coquetéis de lançamento, que estavam de conversão nova, começavam numa quinta-feira, né? E acho que agora voltamos, né? E 18, agora sábado, é o dia da Melissa, então... Tá vendo? Chegou a nossa ação da vez. Eu não tenho ela, então eu não tô em casa pra mostrar pra vocês, a minha, tá bom? Mas eu tô aqui com a Melissa de Parê, mas agradeço a público já por ter cedido esse espaço ali, esse tantinho pra apresentar esse formidário pra vocês. Vamos lá. Ah, senhora Fernanda, como é que a gente faz pra ter essa bolsinha nova? Eu vou mostrar o tamanho, ó. Ela é a Melissa Joy Bag, tá? É o nome dela. Nas compras acima de R$199,90, mais R$39,90, tu leva lá pra casa, tá? Ó, só é a partir do dia 16 do 3 até durarem os estoques. Tá, então, molezinha, pra levar ela. É legal vir no clube também mostrar as novidades, né? Porque eu mostro tudo direitinho como é que é. Ó, ela é bem grande, bem grande. Parece uma sacolinha de feira, sabe? Parece que cabe bastante coisa. Parece não, cabe bastante coisinha. Ó, vocês têm noção de tamanho, né? Porque eu não trouxe meu... Olha, tem daqui, ó. Não trouxe. Mas ela cabe muita, muita coisa. Ela é uma tela, assim... Parece plástico. Plástico mesmo, sabe? Mas é plástico diferente, bem... Deixa eu te explicar, é meio... Mais argentinho, meio grudenta, assim, mas é legal, tá? É bem bonitinha. Ó, tamanho dela, bem grande. Ela tem as cores, essa roxinha e a rosa, sabe? Só muda essa parte aqui, ó, tá? O resto das duas é igual, é vermelha. Tá vendo essa parte? A alça, o escrito, aqui embaixo, as duas são vermelhas, tá? Só muda a cor, essa é a roxa e essa é a rosa, tá? Vamos colocar a alça no tal, não pedula, não, nada, tá? É desse tamanho mesmo a alça. Vou levar no outro, ó. Tá? Ela vem desse jeito mesmo, tá? Às vezes, algumas bolsas de ação que a gente tem... Às vezes, vem endobladinha, pacote, toma uma caixinha, alguma coisa... Não, essa aqui, você sai da loja e fala desse jeito mesmo, tá? Inclusive, nem vai passar a cola da loja. Bota a Melissa aqui, a caixa da Melissa aqui, pra não... Pra não gastar essa cola, né? Eu levaria aqui. Ela tem esse fechinho, ó. Ela tem esse fechinho super fácil. De abrir e fechar, e ela é bem grande. Bateria em alcool e este revestido com PVC atóxico. Ó, ó. Tá? Ó, bem grandinha. Então, ó, isso aqui também é essa. Pode fechar. Essa fecha tá bem nessa. Tá? Bem grandinha. Eu gostei. Eu gostei. Mais uma bolsa. Mais uma bolsa na nossa comercial, mas eu gostei. Acho que ela deve ser muito churro. Ela deve levar bastante coisa até pra trás. Pode ser. Nossa, eu pensei em que feira, porque eu vi ela toda transparente assim, toda furadinha. E o material, porque ela parece que tem umas bolsinhas de feira, sabe? De botar frito aqui dentro. Eu acho, acho que eu vi gente falando que acha que ela é frágil. Eu acho que não é tão frágil assim, então. Tá? Eu acho. Não sei se cabe tanta coisa pesada, mas acho que não é tão frágil assim. Até porque pra ser grambona assim, ela cai bastante todo. Um pouco mais de coisa você bota mais, porque já não fica. Vai, vai, vai. Mais pra praia também. Agora eu pensei praia. Bota canga, cai bastante coisa. Mas não vai ficar no computador, caderno. Não sei o que deu. E é isso, a nossa ação. Estamos voltando com tudo. Nossa Melissa Joy Bag já está disponível nos clubes Melissa pra gente. Ao longo do Brasil. Inclusive aqui no público Melissa de Panela. Tá bom? Espero que tenham gostado, gente. Espero que tenham gostado da nossa inovação. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.